O que é que a gente governava? Nós adorávamos a noite. Mas o homem se arruou contra nós. Nós fomos abandonados. Luz? Como é que vocês vão contra a luz? Não vão, né? Minha mão tá cheirando a cloro, porque eu tava limpando o corredor ali. Pelo menos tá em português, né, velho? Os caras ficaram com ele. Nossa, velho. Então, né? Mas agora já não estão mais, né? Porque o cara vai abrir o olho aí agora, tá vendo? Bora. Caçar humanos? Nós só a musiquinha. Não dá muita coisa, não, mas é um... Putz, né, velho? Fazer o quê, né? 12 gigas de RAM pro Ver Rising. Quê? Sério? Eu li tudo e eu aceito tudo, velho. Beleza, tá? Eu já li isso aqui, beleza? É, eu li sim, viu? Ontem, tá? Li, li. É, eu li isso aqui também. Muito obrigado, velho. Não, não, não. Eu aceito participar do contrato de rastreamento e análise das estatísticas. Lógico que eu aceito ser rastreado, velho. Porque tem co-op e o game, dá pra jogar junto com a cooperativa. Ah. É tipo um diabo, né? Um diabo de vampiros, isso aqui, né? Jogar. Jogo online. Juntos ao reino online e começa sua ascensão. Jogo privado. Ospede o seu próprio mundo, onde você pode convidar alguns parentes. Alugue um servidor dedicado. Você tá maluco, porra? Não. Jogo online, velho. Calma. Não, calma lá, mano. Deixa eu ver como é que funciona essa porra aqui primeiro, ó. Eu entrei aqui, e aí, o que acontece, né? Nesses reinos espéteis, vampiros podem lutar entre si em determinados períodos. Jogadores podem invadir castelos inimigos. A cena sozinha ou junta-se a um clã com até quatro jogadores enquanto expandam seu domínio. Isso aqui é o jogador versus a... Ou a... Como é que é, mano? A natureza, né? Ou a I? Jogador versus jogador, porra. Porra, a gente tem que fazer um PRP, né, velho? Sei lá, mano. Find service. Calma, só cabe cinquenta. Não, peraí, porra. Não, 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 não. Temos um pequeno problema aqui que... Isso aqui deve estar com ping lá do Quinto dos Infernos, né? Nossa, Jogo, você... Jogo, você tem que ser vindo BRR, né? Pelo amor de Deus. Você não vai fazer uma porra dessa comigo, né, mano? O que é o SC, mano? E o SE? Não faço a mínima ideia, gente. Aqui é o servidor oficial deles, né? Inclusive todos. Ah, olha lá. BR aqui. Achei, velho. Nossa, os BR estão dominando porque tá tudo lotado, velho. Aí temos um pequeno problema, tá? A gente tem um pequeno problema aqui, beleza? Porque, putz, né, velho? Os BR... Gente, mas quem é que faz um servidor que só cabe 50 pessoas? Que porra é essa, velho? Que porra é essa, mano? 50 pessoas no servidor, velho? Nossa, tá tudo lotado, velho. Então, né? Jogo privado de X-World. Enfim, a gente vai ter que jogar um jogo privado, né? Não tem jeito, porra. Não é não? Não tem jeito, né? Eu vou ter que jogar aqui a moda... A moda Diablo 3, quando eu jogava sozinho. Só eu versus o... Mas depois, eu acho que isso aqui eu consigo... Entrar depois no servidor. Deixa o jogo passar o hype um pouco, que eu entro em alguma coisa depois. Conjunto e regras. Regras padrão. Não, vai tudo padrão, velho. Não vou mexer nessa porra não, irmão. Na moral, velho. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, ó. Ó, Mundo Epifânico aqui, ó. Só porque é o nome do canal, né? Aqui, ó. Mundo. Tem assento aqui, né, velho? Putz, velho. Aí é foda que eu não podia colocar assento nesse teclado aqui mesmo, achei. Tô falando do servidor. Não tem servidor, beleza? Astro, não tem servidor BR pra você jogar junto com outras pessoas, tá? E o servidor só acomoda 50 pessoas, beleza? Só 50 pessoas, tá? Então não tem servidor. Você vai ter que criar um jogo pra você jogar sozinho, igual eu tô fazendo aqui. Que porra é essa, mano? Que isso, velho? Parece um manequim, mano. A cabeça tá encaixada aqui, ó. Mas bora, bora, bora. Tipo de corpo. Não, bora criar um cara. Vamos criar um carinha. Tá? Hehehehe. Ah, mano. Vou criar um cara, né? Tem trocinha de servidor. Você que chegou tarde e ficou de fora. Vou criar um vampiro misturado com um orc aqui, ó. Tá me tirando. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Ah, essa aqui é a melhor que tem, velho. Essa aqui é a melhor cara que tem, beleza? Nossa, essa aqui é a melhor cara que tem, irmão. Eu dá pra me ser o Coringa no jogo? Você tá de sacanagem, velho. Penteado. Não, nem a palca dá pra me ser o Coringa. Espera. Mano, como é que é o penteado do Coringa mesmo? Porra, é essa, mané? Que que é isso, velho? Tá, beleza. Tá, 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 tá. Dá pra me ser o Coringa, será, velho? Que cor dos olhos. Vermelho. Vermelho tá bom. Tá. Ô! Achei o penteado do Coringa. Achei, 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 achei. Coloca o cabelo. Nossa! Eu sou o Coringa, velho. Eu sou o Coringa élfico. Né? Parece amigável. Ah, mas não é amigável, velho. É um Coringa, olha aqui, ó. Ok. Tá. Traços. O que é isso? Esse bigode tá meio esquisito, né? Porque, putz, né, velho? Ô, ô, ô. O que que é isso aqui? Ixi, ficou esquisito isso aqui, velho. Bigodinho dá pra colocar, dá pra meter a mandíbula. É, não dá pra fazer quase nada aqui, né? Se tivesse só essa barbicha, sem esse bigode eu colocaria. Tá? Mas não tem, velho. Não tem só a barbichinha. Não tem só a barbichinha, né? Acessórios. Não, 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 não. Ô, esse só o Coringa aqui tá show demais, velho. Ô, esse só o Coringa aqui tá show, velho. O Coringa não tem barba. Ô, mas o meu Coringa ia ter uma barbinha, velho. Na moral, mano. Ó. Gostei disso aqui, tá? Nome do personagem. Eu vou botar meu nome padrão, tá? Meu nome padrão aqui, ó. Eu não vou colocar meu nome padrão. Vou colocar Jackson, ó. Eu tô no meu servidor. Eu consigo colocar qualquer nome, será, velho? Consigo. Né? Girar a câmera. Aham. Pressiona espaço pra despertar. Pressionei. Ó. Eu movo como? Ah, eu movo com WSD, rapaz. Isso aqui. Saltar pra baixo. Shift. Na borda de um penhasco. Ó. Tá em cima da missão. Pera, pera, pera. Nossa, mano, onde é que eu vou colocar a câmera? Calma aí, gente. Aqui. Cara, eu acho que aqui é um bom local pra câmera, velho. Aqui é um bom local pra câmera. Só descendo um pouquinho. Só descendo um pouquinho ficou bom aqui, eu acho. Eu acho. Pera, até a cabeça ouca e colocou um holofote na dele. E o putzão brilha igual. É. É, o jogo tá bonitinho, velho. Dá pra quebrar esses lágros aqui? Tá. Não dá o loot, não. Nossa, andar com... Hum... Calma. Calma, minha câmera não mexe... Ah, tá. Minha câmera... A câmera só fica assim, não mexe mais pra baixo. É porque andar com WSD é meio... Faz tempo que eu não jogo o jogo, o jogo é assim, velho. Que isso? Provocar. Beleza. F entrar, tá. Vou entrar aqui, né. Cadê os bichos? Ah, ali tem bicho. Esqueleto level 1. Ah, porra. O bicho não sente a pancada, não, velho. Ah, peguei osso. Ah, eu tenho que recolher. Colete ossos. Esse jogo me lembra o Age West, que lembra o carro, mano. Oh! Morre não, jogo. Ah, eu tenho que ter todo um esquema aqui de eu ficar, tipo... Né? Um pra trás dos bichos. Tá, beleza. Esse recipiente. O que é isso, velho? Transfere tudo. Sei lá, mano. Eu transfiro tudo pra cá, né. Não sei o que é isso, mas enfim. Reivindigar. Esse tem criação desbloqueada. Espada de ossos. Tab. Alguns hitos são criados a partir do seu inventário. Ah. Eu apertei Tab. E agora? Anel de ossos. Cria uma espada. Como é que eu crio uma espada, velho? Criação. Espada de ossos, tá. Tá criando. Beleza. Ó, legal. Tem um sistema de criação. Tem todo um sistema de criação aqui por dentro do jogo. Sabe o inventário? Cria daqui de dentro do meio. Alguns itens, no caso, né. Criou uma espadinha. Show. Agora eu equipo ela. Como é que eu equipo essa parada? Ah, quando ela tá equipada, ela... Ah, bota fé aqui as hotkeys, ó. Então, jogo. Eu já abri meu inventário de criação, beleza. Né? Eu já... Putz, né. Eliminem inimigos. Tá. Já pode sair. Esse tutorial daí. Cadê? Esse aqui é um. Um já foi. Já é difícil, velho. Tem estamina? Alguma coisa? Isso que eu tô batendo? Não tem, não. Parece que eu tô batendo mais devagar. Não sei. Não corre, não? Corre, não. Ah, porra. Oi. Calma, lenha? Eu consigo coletar lenha daqui? Ah. Isso é ter criação desbloqueada. Anel de ossos. Mas essa espada não vai quebrando, não? Durabilidade. 810 e 817. Ah, eu saquei. Ela vai quebrando, velho. Né? Já tá difícil, então? Tá difícil. O jogo não é... Nossa, pelo que eu tô vendo aqui, o jogo não é nada fácil, velho. Aí, ó. Você tá vendo que os bichos não morrem, né? Porque, geralmente, jogos, quando você começa nível 1, os bichos morrem. Tá com hit. Aqui não, velho. Mas é assim que eu gosto. É assim que eu gosto, velho. Bora. Ah, bora. Cria o anel de ossos. Criação. Anel de ossos. Tá, bora criar, então. Eu posso mexer? Ah, eu posso mexer quando ele tá criando ali, ó. Criei. Mais 5,2 de poder mágico. Há 7 inimigos usando o dardo das sombras. Mano, que porra é um dardo das sombras, velho? É isso aqui? Dardo de sombra. R. Não é mal, né? É com o DAL. Isso aqui é o quê? Rito de sangue. Bloqueia ataques corpo a corpo e projetos por 1,5 segundos. Bloqueia um ataque, cura 30% do seu poder mágico e desencadeia uma hora de energia que impõe... Dá pra você parar de... Ixi, mano. Já nasceu outro cara aqui, velho. Calma aí que eu já reinvidico o meu bagulho aí. Olha lá. Foi. Reivindicar, tá. Vestimento de guarda de osso e bálsamo de praga. Criei um peitoral de guarda... Não, calma. Calma, 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 calma. Nossa, velho. Eu preciso de osso. Ah, é só osso que eu preciso. Pra criar um... Tem um rato aqui, ó. Peguei. Só preciso de osso pra criar as coisas. Né? Então, vambora. E cara, meu mapa? Meu minimapa... Beleza. Foi. O minimapa aqui não tá funcionando por quê, velho? O que é isso? Véu de sangue. Executa a corrida rápida em direção comandada e esquiva. Não, gente. Pera aí rapidinho, né? Eu vou morrer. Pera. Calma, 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 calma. Uh, vem a óbito aqui, mano. Tá louco? Vou pegar meus ossos aqui pra me pegar minha... Daqui a pouco fazer coisa. Ah... O que é isso? Consumir. Consuma uma... Ah... Bota o fé, mano. É só vincar no rato e consumir. Eu tô comando rato, velho. É sério isso? Esse aqui não pode consumir, né? Eu entendi, mano. Você só pode consumir até 25% da sua saúde. Coronada, cara. Isso aqui, como é que eu faço pra ativar essa bagaça? Véu de sangue. Que eu não tenho atalho aqui. Não tem atalho. Tá um quadrado aqui embaixo, mano. Porra de atalho é esse, velho? Não entendi. O cara já resetaram a morte. Ele só porque eu tô... Beleza, velho. Beleza. Ah, espaço, mano. Isso aqui, velho. Você não ia saber nunca que isso era um espaço, velho. Pra apertar. Tá muito pequenininho. Peguei lenha. Como que eu tenho que criar mais vestimenta de osso aqui, né? Aqui no tab, criação, peitoral, perneira. Tá criando, tá criando. Beleza. Deixa ele criar ali. Foi. Pegar mais osso aqui, quanto eu vou precisar, né? É, irmão. Agora você me vê, agora você não me vê, né? Criou? Meu bagulho? Ah, já tá equipado já, inclusive, velho. Eu preciso de pele de animal aqui. E esse aqui eu preciso de fibra vegetal. Fibra vegetal eu consigo ir cortando esses bagulhos aqui, né? Esse streca aqui, ó. Fibra vegetal, ó. Dá pra criar já, inclusive. Bálsamo de pragas. Um bálsamo... E dois ratos. Eu preciso de um rato que recupera 2% da sua vida máxima a cada 1.5 segundos durante 15 segundos. O efeito de cura é limitar o combate e é interrompido ao receber dano. Ah, bota o fértil. Nossa, eu apertar o 3 aqui, então. Eu começo a me curar. Mas, pera. Eu gasto isso? Nossa, eu gasto o bagulho, velho. Ah, é uma poção aquilo ali. Então eu gasto ela. Entendi. Bastante osso aqui, inclusive, pra me catar. Luva de guarda de osso. Calma que eu vou criar. Relaxa. Calma aí que daqui a pouco eu crio. Eu só preciso saber onde é que eu pego pele de animal, né? Até agora eu não descobri, mano. Esse sistema de criação de... Tô pegando fibra vegetal aqui. Esse sistema de criação de itens dentro do inventário é interessante, hein? Meu ratinho aqui, né? Putz, não. Acho que eu tenho que andar, pra te falar a verdade, lá pra cima, velho. Não é pra cá, não, mano. Ah, eu cato os ratos, mano. Eu tenho um rato aqui. Olha lá, velho. Eu tenho quatro ratos, inclusive. Eu vou entrar aí naquele portão. Vou matar esses bichos aqui. O jogo não tem nível, não, velho? Não tem, não, né? Acho que o Walter já tinha falado sobre isso. O geodano, quase. Tinha falado que o jogo não tinha nível e que o nível era só armadura. Mais ou menos um negócio assim, né? Ele tá na floresta de Farbani. Vambora, né? Esfola os ratos aí. Então, acho que não tem como. Escolha o local pra começar. Oeste da floresta. Leste. O WhatsApp tá aberto. Calma. Nossa, o WhatsApp tá muito aberto. Ó, fechei. Eu não sei que era o que eu tava falando, não. Mas eu tive que fechar. Deixa eu te passar o que tá pra baixo. Aí eu já sei. Tem animal pra me esfolar aqui? Será, velho? Né? Provavelmente tem, né? Não chama? Era você que tava fazendo isso aí no WhatsApp? Calma que eu tô testando o jogo. Calma que eu tô testando. Deixa eu... Deixa eu... Tchau ali atrás. O que é isso, mano? Na teleporte? Pra onde? Você não pode se transportar enquanto carrega recurso? Recurso, irmão. Isso aqui? O cara aí, na moral, mano. Nossa, o que é vegetal? Ih! Ah! Aqui tá a minha pele. Olha lá. É ele de animal. Ah, beleza. Coração corrompido. Tá, a gente pega também, velho. Pega o osso aqui também, ó. Engraçado que os próprios bichos ficam atacando os outros animais aqui, né? Ah! Vem. Vem. Ô, 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 ô. Na moral, não tenho servidor pra jogar. Como é que mais faz? Olha, o portão quebra, velho Irmão Irmão, você vai vir aqui ou tá difícil aí, beleza? Ok, vamos pegar uma pelizinha de animal aqui Qual servidor que você pegou? Então, eu tô no meu servidor próprio aqui, velho Porque não tem server, né? Não venhamos, né? Dá pra criar dois trecos aqui Pera, tá ficando de dia, eu posso ficar aqui? Como é que funciona isso? Não vou perder vida de dia não, velho Como é que funciona essa porra? Beleza, criei tudo, ok Crie machado de osso Colete árvores, zero de três Machado de osso, tá, bora criar machadinho Fala direita, pai Tem servidor, você que chegou tarde Aí ficou de fora, entrou sempre servidor Não, não tem servidor Se tem servidor, eu não consegui entrar Então não tem servidor, né? Logo não tem servidor É com machado que eu coloquei Eita, ficam dois machadolhos Tá, mas e aí, mano Tá de dia, eu posso ficar no sol aqui? Como é que funciona? Eu sou um vampiro, não? Deixa eu ver Então, aparentemente eu não posso ficar no sol, não Beleza, tá? Já acabamos de ver ali Que se eu ficar no sol dá merda, tá? Mas enfim Tá, uma árvore já foi Por que que minha tela tá assim, velho? O que que é isso aqui, mano? Que diabo é isso? Por que que minha tela tá desse jeito? Por que que minha tela tá assim Com essa fumacinha aqui, velho? Fala, meus capis Cara, meus capis Cara, meus capis Cara, meus capis E aí, Emily Boa noite Você tá torrando? Eu tô? Pior que eu tô mesmo, hein Tá, mas o que que eu faço, velho? Cria uma massa Desbloqueia Projeto fronteira Do seu coração no castelo Tá, beleza, mano É, tá Não, não, não Eu tô virando churrasco aqui, mano Calma, calma, calma Cadê o nome do debuff? Não tem, não? Tem nada, né? Ó, tem um lobo ali Cheguei, irmão Ah, porra Ó Eita, eu tô chupando ele, velho Tá bom, né? Aparentemente aqui na sombra eu não torro Né? Aqui na sombra eu não torro Então, assim Taque principal Tá, não tem mais nada Deixa eu criar Esmague Rochas em pedaços Posso criar a massa já? Posso Eu tenho um osso suficiente Bora criar ela, né, velho Os recursos estão aqui embaixo Eu tô ouvindo um barulho esquisito aqui, velho Bora só esmagar a rocha? Isso é tipo É um Calma, cadê o zon? Não tem play Mano, não tem servidor pra mim entrar Os servidores que tem Tá tudo lotado Hoje poderia estar melhor Se eu não tivesse sem dormir Com dores no corpo Não, sem dormir Com dores no corpo É foda Eu tava com uma dor de cabeça Hoje E eu peguei e falei Putz, mano Eu tenho que dormir, velho E foi o que eu fiz Tá lá e ia ser até mais cedo hoje, beleza Só que mudeu Porque eu tava com uma dorzinha de cabeça Hum? Acho que foi o café, mano Na moral, minha mãe Fizeram um café aqui em casa A mãe fez um café aqui Que na... Ó, eu vou falar pra vocês, velho Puta merda, velho Na moral, mano Oh, oh, oh Hum? E aí, eu tô com medo Eu tô com medo de andar aqui Porque eu tô torrando Só tenho trabalho pra jogar esse... What the fuck? Só tenho trabalho pra jogar esse jogo E o cara dorme Porra Mas como é que eu ia jogar... Tá? Deixa eu aprender o básico Que a gente joga junto, tá? Deixa eu só aprender o básico Relaxa, construí Construa um coração do castelo Interaja com ele Espana o seu território Colocando fronteiras Contração Com os nominados Que o 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 Legenda Adriana Zanotto